MÚSICA MÚSICA E Roosevelt Potter aqui presente de novo, galerinha, com ele, Aragorn. E é o personagem da vez aí, que eu estou homenageando aí, homenageando esse belo personagem Aragorn da trilogia Senhor dos Anéis. E vamos aqui enfrentar o segundo boss do jogo, Dark Souls 3, galerinha, estamos jogando Dark Souls aí, com o personagem que eu criei, Aragorn. E vamos partir, partir para o segundo boss, invocamos aí o Albert, Cavaleiro Leonino, que faz parte aí da Sociedade do Anel. E vamos partir, vamos que vamos. É isso aí, galerinha, lembrando, deixa aquela chinelada no joinha, chinelada no joinha, galera. Vamos partir, vamos que vamos, Aragorn. VAMO QUE VAMO. Vórtice do Vale Boreal, vindo diretamente do Filme Senhor dos Anéis Aragorni. Filão verde, e vamos partir para cima. Opa! 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 Vamos matar de treina. Corre, bichão! É Aragorni! Eita! É Aragorni, galera! Mais uma vitória de Aragorni! Segundo Boss, derrotado! Vamos partir para o próximo, galera! E no próximo eu volto com mais um pouquinho das aventuras de Aragorni. Beleza? Fui!